Aí vou te falar, os moleques que vem no meu canal e fala É, Batif, só posta vitória Eu só gravo vitória, filho Cês não tão entendendo Isso que é o foda Se eu perdesse alguma partida, eu postaria derrota Mas não perco Fazer o quê? Deixa eu mandar aquele incentivo pro time, ó Desculpa, pessoal Olha a minha piroquinha aqui Mano, esse boneco é muito bonito, mano Vai tomar no cu Eu tô olhando assim na minha webcam Caramba, mano, que boneco é bonito, velho Caralho, o maluco falou Eu não escutei nada que ele falou, velho Eu não entendo nada que ele fala, mano Mano, não escutei nada que tu falou Eita, agora fodeu de vez Mano, o Doc é muito gordo, né, mano Ele é mais lento do que os malucos do Battlegrounds É, Doc é lento, mano Pô, o personagem do Battlegrounds é rapidão, mano É, vai ter um rapido 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 É, aí Cara, esse mapa, ele protagonizou os meus maiores rages no Rainbow Six E as minhas vitórias mais bonitas no Rainbow Six Eu nem entendi o que é o responde Eu quero ver se eu consigo pegar alguém no Spawn Kill Achou? Aham Nossa Nossa Eita, porra Nem vou fazer mais Nem vou fazer mais Você vai ser detectado se você estiver em uma área Você vai ser detectado se você estiver em uma área Fudeu 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 Ah, fudeu Ah, mano Ô, culpa do Stair aí que não deixou eu pegar aqui Olha como vai, olha como os movimentos são arrombados Equipário, mano Eita Eita Bala Que susto que eu levei também Reloading O Pati, o que você usa no cano da mira? O cano, qual cano? Ele usa no cano É, o silenciador, mano Ou o compensador Ou o freio de boca Ele usa piroca Caralho Depende, mano Depende Caralho, acho que é a bateria do pato, velho Vou roxar nele, mano Ah Tem uma blackbird ali Tem mais um por algum lugar, velho Ó É que é muito gordo, mano Se fosse o coisa eu tinha matado, velho Eu achei a bateria do pato, mano Caralho, que bateria bizarra, velho E a corte forte aí, as cortes forte Eu morro, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim O deck verde na janela e o outro embaixo, hein Manda o patinho, manda o patinho, foda Posso andar, posso andar, patinho Vamos dar o patinho, hein Vai quando der a calça, fala Ó, o outro tá na janela Passarinho, para, filha do passarinho Passarinho, para, filha do passarinho Acho que tá gerando aí, hein Vai smoke, vai smoke, manda mais Smoke a janela Eita, tem choque Tô em choque Tô em choque Tô em choque Tá do meu lado aqui, filha Vai, estarei, vai, com estarei Conta até 3 Conta até 3 Vai pra cima, vai pra cima, mano Vai pra cima, mano Vai pra cima Ele tava lá mesmo Vai pro outro Ele tá chutadão, mané Tô mal dele, né Fui, ó Os caras são na marotagem Cara, muito top, mano Agora, aaaah Larga esse, larga esse Larga esse Larga esse Larga esse Vai Vê se eu tenho bagulho com a... Eu tenho silenciador Se eu tiver silenciador Eu vou com ela pra ver qual que é Ah, eu já tava com silenciador Vou com ela pra ver qual que é Se eu não matar ninguém também, foda-se Eu deveria ir de banho De banho eu mato bem Ah, e vai ser lá embaixo na garagem Certeza, certeza É certeza Não tenho dúvida que vai ser lá Ou cozinha Não é É embaixo, galera É embaixo, é embaixo Não, 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 não Não tem ninguém aqui É quarto Tá lá pra cima Ih, então é quarto, é É mesmo lugar que a gente tá Da hora, da hora Aí é maneiro Tem um aqui, hein No quarto, né Tem um espertalhaço aqui, ó É pra onde ele vai 10 segundos para inserção Vou sentir o glass mesmo 5 segundos para inserção Tá lá embaixo Tem um cozinha, hein Tem um cozinha Cuidado aí É, essa aqui corre bem até Aqui é pica, filho Um vâmpora Vai ao contrário, então Que merda Nossa, sério? Nossa, sério? Tem um na escada Tem um na escada Tem um na escada Ah, caralho Puta, de onde os caras veio, mano? Peguei Puta, de onde os caras veio, mano? Fiz alguma coisa, mano Ó Nossa, cagada, hein Na descida da mira, cê viu? Ih, eu que puxei pra baixo malzinho Não, cê pegou direitinho Cê pegou direitinho Cê pegou direitinho Tá jogando muito meninistério aí Só vai ter o Loco de que não tava jogando Não, mas faz sempre que eu não Mano, esse jogo assim Quanto menos cê joga Melhor cê fica, velho É nada É nada Confia Confia Battlegrounds na V, filho É, o Battlegrounds é um jogo Que ajuda muito a mira Porque o recall do Battlegrounds É muito difícil, mano Tem uma galera que fala Ah, Battlegrounds não tem recoil Tá louco, velho O Rainbow Six não tem recoil O Battlegrounds tem muito recoil É mentira Battlegrounds não tem recoil O ponto do Battlegrounds É que normalmente você troca tiro de longe, tá ligado? Então o pouco de recoil que tem é foda, velho Não, mas... Foda é quando cê atira no Battleground Ele... Sobe a arma, mano É, sobe pra caralho Nem há tipo a mira que treme Ele... Tá ligado, velho? Tipo... É... Não vou falar que cada arma tem um recoil padrão Mas quando cê atira Ele solta e atira e solta É, cê tem que atirar e ficar esperando a mira voltar, né? Ah, é Isso que é embaçado no Battlegrounds Tanto que eu tô matando mais agora Que eu entro na mira rapidão E atiro e saio da mira, tá ligado? É, isso... É assim que mata no Battlegrounds Você atira e solta Ou então cê dá que faz... Pá pá E solta E solta E solta Uau, tá ligado? Tipo... É assim que eu... Que eu mato... Não, mas essa não... Não, Pedro, mano Eu matei seis no alto Ô... Pati... Não sabe se vão melhorar o... Castor ou não? Ninguém usa, faz É o quê? É o quê? Eu tô sem mira... Vou ficar esperando ficar em... Castor é muito ruim, mano É, sabe dizer que vão melhorar o... O Castor ou não? Não vão não, velho Vão nerfar o Glass Ah, ele aí, que... Nossa, mas deu uma varada nesse drone agora Na moral, que se fosse uma cabeça Pô, tomei dano, sério? Ah, você já tá no meu spawn kill Device primed Keep an eye on door Great for ambush Mas tá pra cá, não Quem tá no teu spawn kill? Você Por que você ia pegar ali da... Aí Ó que bundinha a caveira tem Ó como ela vai Eita porra Eles vão pegar daí, hein Tá aqui Tá subindo aqui, ó Descendo galera Vou dar a volta Tô indo aí, Patif Tô indo aí, Patif Em cima de você, Patif Na outra de cada, Paulo É, na outra de cada É, cheiai dentro Aí, na esquerda Ah, Patif Ali, mano Atrás da porta, velho Que porta, mano? Que porta, mano? Que porta, mano? Não vi ela matando não, caralho? Ah, pira aí Não, eu não vi o... O traço... O traço da badala, eu não vi não Hihihi Ela tá dando cheek nervoso aqui, ó Ah, parou Tomara que... Tomara que vocês pegam, Tomara que vocês pegam Só falta mais um Não vai perder Aí, mano Você não tinha visto o cara Mano, é o meu amigo Eu tinha visto Meu Deus Tá emocionadíssimo Fuse, velho Fuse, velho Vê se tá com o Brutus Quebra a outra perna Ah, outra... Não tá aí, não Tá gastando tiro de otário Diminuindo a taxa de kill por bala dele Tá porra buguei, mano Pega o refém Ah, não dá Dá defesa Socorro Mata o refém Gente, outra vez aqui Ô, Brutus Dá um tirinho aqui no refém No refém No refém, não Em mim Ele saiu, ele moveu Ele moveu Ele moveu Fica aí e mata daí mesmo, Pati Boa, cuzão Aê Muito obrigado Foda-se, vai ser na pistola A última aqui, espera Mano, gostou desse... Tem tudo no... Ahhhh Vale Embaixo Embaixo dá um sapão ali É o Fuse aí desse arrombado Para que ele mata todo mundo Ah, vamos ver, né Também queria que ele matasse todo mundo Pegar ele de costa, ó Ó, ó Na costa do... É, é uma Declaw Ah, meu deus... Declaw matou eu e o cara, o último cara Valeu time Vai dormir Ahhhh Foi bom, foi bom Deixa seu like aí se você gostou do vídeo Vitória Perfeita Você carregou? Ó, esse carinho carregou Eu fiquei em segundo Olha isso Stereo is back Relaxa, porra É nóis Foi engraçado Ó, deixa seu like, é nóis Um beijo e... Tchau